O Volkswagen Nivus 2022, agora também está disponível para o público PCD. O modelo disponível é a versão de entrada Comfortline que recebeu um desconto de 8% e tem preço de R$ 102.725,84 para a categoria PCD. R$ 18.184,16 a menos que o público geral. O SUV não se enquadra nas condições para garantir a isenção do ICMS, só recebe isenção do IPI. O modelo é equipado com um motor 200 TSI, com um turbocompressor e injeção direta de combustível gerando 128 cv de potência e 20,4 cm de torque. O Nivus acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 10 segundos e atinge uma velocidade máxima de 189 km por hora com etanol. Com relação ao consumo de combustível, segundo o Inmetro, o modelo roda 10,7 km por litro com gasolina e 7,7 km por litro com etanol no ciclo urbano, enquanto na estrada faz 13,2 km por litro com gasolina e 9,4 km por litro com etanol. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Deixe seu like para ajudar a gente. Até o próximo vídeo.